Neste final de semana, vamos conversar com a cantora e compositora Jaque Barroso. A gente vai estar batendo um papo sobre ancestralidade, sobre resistência cultural, sobre a importância da valorização. Vou estar falando um pouquinho sobre a cultura popular sergipana. Então, vem com a gente nesse bate-papo que está incrível. É isso aí. Você não pode perder. Sábado, às 9h30 da noite, na TV Alerte, ou pelo site www.cultine.com.br. E também o nosso canal no YouTube. Esperamos por vocês.